Sim, chegou aquele dia da semana de interagir com vocês, pra você que é novo no canal e não sabe, toda semana eu tô respondendo vocês aqui, então sempre pode mandar a chuva de comentários aí, pode mandar pergunta, dúvida, que eu vou selecionar alguns, óbvio que não é todos, e vou responder aqui. Fopo bonito que assiste esse canal lindo, chamada gente faz agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que com você também esteja, hoje eu tô de volta pra mais um vídeo respondendo os comentários de vocês, é. No caso hoje, como sempre, eu selecionei uma média de 10, 12 comentários, mais ou menos, eu sempre falo aqui, né, pode ser que seu comentário não esteja no vídeo, pode ser que esteja, mas mesmo se não estiver, pode ser que você tire alguma dúvida aqui, que um outro inscrito perguntou, né, porque, assim, muitas dúvidas surgem, tem até gente com dúvida de quando volta The Walking Dead, pra você ter ideia. Mas, no mais, temos umas dúvidas bem polêmicas, umas coisas bem interessantes aqui a se comentar, você deve ter visto aí pelo título, eu queria pedir muito, você clica nesse like que vai me ajudar demais na divulgação, se inscreve no canal pra gente poder crescer, que isso aqui chegar a 100 mil inscritos, e se inscreve no meu canal de games, o link tá aí embaixo da descrição, bora lá. Alguém sabe por que o cenário onde ficava a fazenda e a prisão não está em Senóia, na Georgia? Sim, esse comentário aqui é muito provavelmente de um inscrito mais recente, deve ser de um ano pra cá, ou de alguns meses pra cá, justamente porque, caso vocês, a maioria aí, não saibam, há uns dois anos atrás eu fiz uma série aqui no canal sobre o que aconteceu com os locais de gravação de The Walking Dead, sim, das temporadas. Eu fiz sobre a primeira, sobre a segunda, terceira, eu acho que eu parei no meio do caminho, eu tenho que dar uma olhada certinho. Mas pra facilitar a sua vida, você não precisar ir procurar o vídeo, pra você que não sabe, a prisão de The Walking Dead foi construída dentro dos estúdios, lá o antigo Rella Studios, que hoje chama Riverwood Studios, lá na parte dos fundos, mais precisamente onde era a base dos salvadores há um tempo atrás aí, eles fizeram uma prisão fictícia, mas que ficou muito realista. Eles transformaram os dois, três galpões de estúdios ali, a frente deles, todas reformadas, fizeram torres de verdade, cercas de verdade, tudo de verdade, tipo, uma prisão perfeitíssima lá dentro, pras gravações da terceira e quarta temporadas, isso mesmo. No caso hoje, obviamente, que não existe, eles desmontaram isso aí, mas sobrou alguns pedaços, umas coisas, até se você fizesse o tour que eu fiz na época, você via a parte de cima grandona daquela torre, sabe, onde o Glenn e a Maggie ficavam lá em cima vigiando, tinham os trens, pois é. Aquela torre, ela tá lá exposta, assim, pra você que queria ver como curioso, indo pra questão da fazenda, pra fechar esse comentário, no caso, ela é de pessoas particulares, são pessoas aleatórias, que fica muito perto dos estúdios, assim, poucos metros, acho que não dá nenhum quilômetro de carro, e os donos lá são conhecidos como Watleys, se eu não me engano, eu tinha falado isso num vídeo. Mas um detalhe interessante é que eles não são muito amigáveis, e desde quando gravaram The Walking Dead, a segunda temporada lá, ninguém nunca mais pôde entrar lá pra conhecer, nem pra ver nada, o máximo que fizeram foi tacar um drone, passar lá por cima escondido, que se a polícia pegar, é cadeia, né? Governador é o vilão definitivo de The Walking Dead, o mais realista, o resto é fantasia. É, sua opinião, tudo mais, é o seu ponto de vista, mas tem uma coisa muito errada aí na sua opinião, que é vilão definitivo, porque a série não tem um vilão definitivo, não, não existe. Se você quiser colocar um vilão definitivo, sei lá, os zumbis, o vírus do apocalipse, aí pode ser um vilão definitivo, mas um personagem, uma pessoa antagonista, não, não tem. O Garrett apareceu lá e fez muita maldade também, o Negan, filho, o Negan, se você falar que o governador é mais vilão que o Negan, pode ser a opinião e tal, mas eu não concordo com isso, filho, o Negan é espetacular, o cara é muito louco. A Alpha, então, essa mulher sanguinária, como? Porque ela não é uma vilã, entendeu? E outra coisa que você fala aqui no seu comentário é que ele é o mais realista, o resto é fantasia. Então você tá falando que, tipo, não pode ter uma pessoa com um bastão, com um arame farpado, esmagar a cabeça de pessoas, e pode ter um cara que saca um tanque de guerra do nada, de onde ele tem, pra tacar uma prisão com um tanque de guerra? Não, pra mim é tudo mais ou menos equiparado, não tem essa não. Uma coisa que eu percebi é que o Rick era muito fraco, ele apanhava ou era dominado, sempre nos momentos de briga com os vilões. Realmente, isso começou principalmente na época ali contra o governador, ele apanhou, levou uma sova, já falei isso aí em alguns vídeos, inclusive no meu mais recente, mas direto na luta corporal ele sempre apanhava com o Negan, sempre quando ele tinha uma chance lá na oitava temporada, a luta corporal e tudo mais, ele perdia, ou o Negan fugia, ou ele apanhava, ou, sei lá, dava uma má sorte. O Rick nesse negócio de luta corporal sempre teve, né, mas isso faz parte do roteiro, faz parte da história, até porque se o Rick fosse ganhar toda vez, ia meio que quebrar o esquema, ia facilitar demais pra ele vencer um vilão, e a história nesse padrão que The Walking Dead segue é o cara sempre ter problemas com o vilão, o vilão sempre tá em vantagem até ele dar a volta por cima, geralmente é essa a questão. Pra mim, a mais satisfatória ainda não aconteceu, é o Negan, já passou o da hora dele. É, você tá falando de morte mais satisfatória, porque meu top 10 lá de mortes melhores, assim, eu fiz no último vídeo, né, mas não, pra mim, e eu acho que pra maioria dos fãs, a morte do Negan não vai ser satisfatória. Seria no final da oitava temporada, isso sim, naquela luta e tal, se o Rick matasse ele ali, seria satisfatória o fim do negócio, seria triste pela saída do personagem, mas a partir de agora que o Negan começou a ficar cada vez mais amigável, cada vez assim, a galera que já gostava dele como vilão maldoso, agora que o Coelho Bonzinho tá amando mais ainda, então, não, todo mundo vai odiar se o Negan morrer, na verdade, entendeu? Se você pudesse ressuscitar três personagens, quais seriam? Olha, isso me dá uma ideia de vídeo, que é fazer um top 10 dos personagens, assim, que a gente mais sente saudade, os que mais fizeram falta, eu vou selecionar três principais, eu acho que eu ressuscitaria em primeiríssimo lugar, é claro, a maior cagada, uma das maiores da série, o Coel, né, pelo amor de Deus, o Coel, Coel, sim, ele representava muito pra série, mesmo em alguns momentos não tendo tanta relevância, ele seria o legado do Rick, ressuscitaria ele. Outro que eu também ressuscitaria seria o Glenn, claro, né, o Glennzão ali, importante, né, morreu ali, de uma forma bem complicada, e o terceiro lugar, eu acho que eu fico um pouco na dúvida, mas não, realmente, seria o Abram, o Abram era uma figura muito forte pra série, era um espírito de liderança, de força, de luta, de guerra, seria muito importante pra esse momento, então, sim, seria ele. Inclusive, coloca nos comentários quem que você ressuscitaria se tivesse três opções. O romance Daryl e Connie não pode acontecer, mesmo porque ela sairá pra fazer os filmes dos Vingadores Eternos. Olha, primeiro que não é Vingadores Eternos, é Marvel Eternos, ou Eternos, sei lá, enfim. Mas não quero corrigir isso, o negócio é que ela fazer esse filme, ela tá confirmada no negócio da Marvel, não impede ela de gravar The Walking Dead. A gente tem um grandíssimo exemplo, que foi de Michonne, que enquanto ela estava gravando, eu acho que a oitava temporada de The Walking Dead, ela também estava indo nos estúdios lá do lado, o Pinewood Studios, gravar tanto pros filmes dos Vingadores, o Guerra Infinita e o Endgame, que gravaram ao mesmo tempo, quanto também um pouco antes pro Pantera Negra, que, sim, ela é uma personagem muito importante da Marvel, e continuou gravando The Walking Dead sem problemas. Então, não, a presença em The Walking Dead, em sua maior parte, não impede a atriz da Connie aí de estar fazendo Marvel, não. Se ela morrer, vai ser por outro fator. Faz um top lugares que você gostou até agora, tipo a Fazenda do Herschel, Alexandria, Rio Top, Reino e tudo mais. Olha, tem dois pontos de vista pra olhar isso, principalmente porque eu analiso muito locais e bastidores de gravação. Então, tem um ponto local na vida real e local na série, em fantasia. Se eu for pensar, no local favorito, não sei, acho que é Alexandria, tanto na vida real quanto em fantasia, porque Alexandria é um local extremamente acolhedor, confortável e não sei mais o quê. Na série passaram essa imagem, né, principalmente quando apareceu, tipo, o Rick tava sem casa, ele tava tudo lascado na chuva, encontrou uma casona linda, com água, potável, assim. Então, um dos melhores lugares, assim, maravilhosos da série. E na vida real também eu conheci Alexandria, você que tá desinformado aí, assiste o vídeo aí no canal. Eu passei pelas ruas lá, andando no micro-ônibus, mas também andei um pouquinho a pé, um tempinho lá, pelas ruas principais. E quero falar pra vocês que é uma sensação bem louca, tipo, os muros em volta, aquele negócio, aquela sensação de ter um moinho, as coisinhas construídas. É um lugar, assim, seria meu lugar favorito. Um outro, se fosse colocar, seria Woodbury, que eu também conheci na vida real. É um local também bem interessante. Você já viu algum ator de The Walking Dead ou pretende? Olha, pretender a gente sempre pretende, né? Eu nunca vi, mas foi muito por má sorte. Sei lá, nunca deu certo de eu encontrar ninguém. Eu já fui quatro vezes lá nos locais de gravação de The Walking Dead, a maioria da galera sabe. Inclusive, uma delas estavam gravando a oitava temporada, acho que o episódio 9, bem depois da morte do Cole. E no mesmo dia, estavam gravando o Andrew Lincoln, o Rick e a Danai Gurira, a Michonne, lá dentro de Alexandria. Eu fiquei acompanhando de longe. E esse foi o mais próximo que eu consegui chegar dos atores. Eles estavam lá, eles muito provavelmente passaram um divã na minha frente, na rua, assim, só que eu não vi eles que o vidro é escuro. Mas foi o mais próximo e eu não consegui ver eles no dia. Mas qualquer dia a gente consegue. Onde eu posso assistir The Walking Dead World Beyond? Sim, a nova série lá, que vai ter só duas temporadas, confirmada pro dia 12 de abril. É. Muita gente veio me perguntar depois que eu fiz o vídeo da confirmação da data. E, tipo, no Brasil, até então, tem confirmação de que vai passar na AMC Brasil, acho que um dia depois do lançamento original. Mas o duro é que, se eu não me engano, posso estar errado, é porque eu não tenho acesso. Mas, enfim. A AMC Brasil só pega lá em São Paulo, em algumas redes de TV a cabo. Eu não moro em São Paulo, eu moro em Goiânia. E aqui em Goiânia, eu acho que é só a Sky, que é um operador aí, que tem a AMC Brasil. Eu não tenho certeza ainda, mas tem a possibilidade. Mas, fora isso, caso você esteja na mesma situação que eu, que não tenha TV a cabo, vamos ter que esperar um dia depois, ou dois dias depois, sei lá, sair lá no site, na internet, esses sites paralelos aí que saem os negócios legendados, pra gente poder assistir, né? Não é assim que a galera tá assistindo The Walking Dead, ela é antecipado. Mas tem o lance do trailer da décima temporada dela com a Lucille. Sim, ele tá falando dela, é a Michonne. Porque eu tava falando dela num vídeo aí, o cara comentou e tava comentando um negócio que eu não lembrava, tava esquecendo. A gente coloca isso em segundo plano, né? E muita gente aí tá esquecendo que tinha aquela cena bem icônica do trailer, essa que tá aparecendo pra vocês, que até agora a gente não sabe do que ela se refere, ela é extremamente misteriosa, apesar de rumores e tudo mais. A gente ainda não sabe como que ela vai sair, se aquela cena lá vai acontecer, que jeito que vai ser aquilo lá. Tipo, da onde que ela vai tirar aquela Lucille? Será que aquela lá é a Lucille original, que ela tava guardada o tempo inteiro? Vai sacar aquilo lá de alguma forma pra apontar pra algum inimigo? Será que é o Beta que ela vai apontar isso? Pra Alpha? Eu sei que vai acontecer isso nessa temporada que trava no trailer, né? Pra mim, pelo menos, parece uma das cenas mais triunfantes e épicas dessa temporada. Vamos ficar esperando. Eu quero que vocês coloquem nos comentários o que vocês acham que é essa cena, porque não vejo muita gente comentando mais, então vamos ressuscitar esse assunto. No mais, é isso. Esses foram os comentários. Hoje eu tive uma sensação de que eu respondi um pouco mais rápido que das outras vezes, mas tá bom, deu pra responder bem aí, foi mais objetivo, né? Quero pedir muito que você explode esse like, você não tem noção do tanto que ajuda. Ajuda muito na divulgação, é sério. Se inscreve no canal pra gente chegar a 100 mil inscritos. Compartilha aí o canal com os amigos pra eles se conhecerem, trazer mais gente pra cá. Segue nas redes sociais, tá tudo na descrição pra mais atualizações. E é isso aí, um abraço, fui!